O que é isso! Ei, gente! Ei, pessoal! Eu vou fazer um pão de bola para a Lincas. Cristina, agora está essa bobeira aqui que você já viu. De ficarem mandando essas coisas aqui, ó. De presente. A Ritinha me mandou E olha o que aconteceu. Cantei com ela. Olha o que veio aparecendo na minha cara. Olha o que veio aparecendo na minha cara. E aí. Que raio. É o que, Cristina? É o que, Cristina? Para aí, Cristina. Que ferradura. Cristina, olha o que aconteceu. Deixa eu abrir pra você ver. Eu cantei uma música com ela. Eu cantei uma música com ela. Aí ela vai e faz assim, olha. Aqui você pode mandar presente. Aí ela mandou. Isso deve ser só pra VIP. Aqui, mandou dois presentes. Caraca, menina. Olha o que aconteceu. Aí apareceu lá na minha cara. Olha aqui. E agora esse idiota aqui mandou presente também. Olha aqui. Todo presente pra um grupo que eu participei. Olha aqui. Não, deixa eu ver aqui. Ok. Nós conseguimos. Agora vamos pôr. Agora vamos pôr. Vamos pôr. Vamos pôr. Vamos pôr. Vamos pôr. eu vou fazer com a família assim, Chia só ela fez mandar uns bonitos não, ela fica na minha cara não, se você mandar ela fica na minha cara mas aí ela vai me mandar de volta o outro, você mandou um grátis não tem dinheiro não tem dinheiro o que ela mandou aqui ela mandou esse aqui ela mandou um pão vai sair um aterradura é vinte, vinte? não, é vírgula não, presa será que isso é dinheiro? cara de formiga não, presa o que? vestindo e agora o meu presa aí menina, não sai não é o que? mamãe Jean está vendo saiu a minha cara na foto, tirei a foto não 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 é só você que veio aqui Josimara veio aqui e falou nisso eu não vejo mandou uma foto normal aí eu isso foi hoje que ela fez oh meu Deus vamos mudar de novo eu mandei Josimara mostrar para ela eu falei Josimara você que fala com ela no whatsapp você mostra para ela a foto minha foto como que ficou por favor olha só eu vejo que ela retira ok pessoal eu vou entrar eu vou entrar vocês vão entrar olha só ai meus filhos eu vou entrar eu vou entrar ai meu Deus nós entramos olha só Você pode te dar um din-din, um dinheiro de verdade? Por que não te dar um dinheiro de verdade? Você é um cofoto meio Puta É, ela compra briga da gente Aí apareceu uma página nova, tá vendo? É, ela me poupou Eu tô com a minha missão Eu tô com a minha missão Eu tô com a minha missão Então, nós estamos E aqui, curtiu todas as coisas Aqui, eu fui falar um negócio com ela Ah, não, hoje eu falei com ela muito É, ela foi e falou assim Oi, ele veio curtir a parceria E mudou um de graça Ou no... Seu estupor Tá vendo, Cristina, agora apareceu esse teu presente Oh, meu Deus Isso parece divertido Hum... Então Vamos dizer tchau 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 Até mais Tchau Tchau Tchau